Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, sou Iago Martins, você está no meu escritório e nós estamos de volta com os vídeos de sexta-feira. Antes, às sextas, nós tínhamos um programa chamado De Olho no Texto, que sobreviveu por 31 episódios, onde nós respondíamos perguntas teológicas mais parrudas, com citações de autores, motion graphics e tudo mais. O programa tinha narração minha, roteiros escritos em parceria com o Guilherme Nunes, professor de grego do Seminário Instituto Bíblico Maranata, aqui em Fortaleza, que vocês conhecem do Baixo Claro, o podcast do Dois Dedos. Nós tínhamos um zelo imenso de preparar um bom programa, mas é o tipo de trabalho que fica muito difícil continuar produzindo para o YouTube. Ele é caro, ele é trabalhoso, e a gente percebeu que o mesmo conteúdo poderia ser transmitido de forma um pouco mais simples, sem perder em nada a transmissão do conhecimento. Por isso, a gente voltou para esses vídeos de sexta-feira, usando o formato do Pergunte ao Pastor, onde a gente responde as perguntas que vocês enviam para a gente lá no Destaque Pergunte. O formato vai ser mais simples em vídeo mesmo, os roteiros continuam sendo escritos em parceria com o Guilherme Nunes, continuam saindo toda sexta-feira, 10 horas da manhã, só não vai ter mais tanto enfeite, que eu tenho certeza que vai ser benção para a sua vida do mesmo jeito. E a pergunta dessa semana é, o que era o espinho na carne de Paulo? Se você não está acostumado com o texto, Paulo cita isso em 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo diz que Deus colocou um espinho na sua carne com o intuito de mantê-lo humilde, para que Paulo lembrasse que apenas a graça basta. Paulo não diz o que é esse espinho na carne, que ele pediu para que Deus retirasse dele, que de alguma forma o limita ou o machuca na sua vida. Tudo que é explícito no texto é que existe uma relação direta entre este espinho e a prevenção de Paulo ter uma visão exaltada de si mesmo. Sabemos também que as perfurações, sejam literal ou metaforicamente desse espinho, são feitas por um mensageiro de Satanás. Agora, nada é claro acerca da natureza ou o que é esse espinho na carne. A dificuldade em definir o que é esse espinho tem levado a muitas interpretações ao longo da história da igreja. A primeira proposta, muito famosa, diz que esse espinho na carne se refere aos oponentes do apóstolo Paulo. Essa posição é apoiada pela maioria dos teólogos patrísticos e dos teólogos medievais. João Crisóstomo, por exemplo, acreditava que esse espinho na carne poderia ser emeleu e fileto. E a base para argumentar isso é realmente exegética, onde Paulo poderia estar fazendo um eco de números 33 e 55, onde os cananeus são tratados por espinhos nos olhos de Israel. Ou mesmo Ezequiel 28 e 24, onde as moscas ao redor de Israel eram um espinho de amargura. Por isso, Paulo poderia estar se referindo aos mesmos tipos de inimigos na sua vida. Essa é uma posição muito atrativa e, podemos dizer, até relativamente provável. Mas essa posição apresenta ainda algumas dificuldades textuais. Primeiro, o termo mensageiro de Satanás é singular, o que dificulta entender que Paulo está se referindo aos seus inimigos ou oponentes de forma geral. Em segundo lugar, e este é um ponto importante, a perseguição e a oposição de inimigos era algo muito comum no ministério do apóstolo Paulo. Todos os mensageiros de Cristo passavam por oposição. Paulo volta aos discípulos no livro de Atos para lembrá-los que era com muito sofrimento que eles entrariam no reino de Deus. O próprio Jesus disse que caberia a Paulo saber o que era sofrer pelo seu nome. Esse espinho na carne parecia ser uma experiência muito pessoal de Paulo. E algo que Paulo gostaria de se livrar. O que não parece condizente com o modo como Paulo lidava com a perseguição em sua vida e em sua teologia. Uma terceira dificuldade seria o fato de que Paulo cita os 14 anos atrás. Que, se feita as contas, de acordo com a datação da epístola, dataria de 9 anos depois da conversão de Paulo. E sabemos que Paulo sofreu perseguição desde o início do seu ministério. Um quarto problema, e isso é elencado por Ralph Martin, o apóstolo oraria para ser poupado de perseguição? Isso é duvidoso porque a perseguição parecia ser o combustível que fazia Paulo prosperar. Uma segunda posição é que esse espinho na carne poderiam ser conflitos morais e pessoais do próprio apóstolo Paulo. Uma posição sustentada por boa parte dos comentários no período dos reformadores. Por exemplo, em uma tradução da Vulgata Latina, a metáfora do espinho foi relacionada com o estímulos carnes, que era relacionada a desejos sexuais. A referência textual onde essa proposta se baseia está relacionada intimamente ao uso da palavra carne por Paulo. E a descrição dos efeitos do espinho, que ele concebe como um tormento. João Calvino, por exemplo, vê na palavra carne uma indicação de que o espinho tinha algo a ver com algum desejo carnal. O maior problema dessa posição, certamente, é o fato de que Deus não retira esse espinho de Paulo, ele continua com essas tentações carnais, com o objetivo de manter Paulo humilde. No entanto, não parece coerente com a teologia do Novo Testamento que Deus envie tentações aos homens para que esses homens sejam humildes. Pior ainda, Paulo está se gabando de uma fraqueza sexual e isso não seria coerente com a postura do apóstolo na luta contra o pecado. É por isso que se tornou muito famosa uma terceira posição. A ideia de que o espinho na carne era alguma doença específica que aflingia o corpo do apóstolo Paulo. Alguns afirmam que poderia ser algo relacionado à cegueira, talvez por resquício da experiência na estrada de Damasco. atormentando e limitando Paulo de alguma forma. É fato que Paulo comenta sobre as suas vistas no livro de Gálatas. O fato dele usar amanuenses para escrever as cartas em seu lugar diz alguma coisa. Quando ele diz Vede com quão grandes letras eu vos escrevo, ele parece falar de forma literal. E o fato dele escrever com letras grandes talvez signifique que ele não enxergasse direito. Alguns historiadores dizem que na região da Galáxia houve um surto de malária, em um período que talvez Paulo estivesse lá. Malária prejudica a visão, a malária grave chega a causar a hemorragia da retina. Mas esse é um argumento baseado em silêncio e em dados que não são tão certos ou confiáveis. Mas não deixa de ser uma possibilidade de interpretação. Uma outra doença possível que alguns comentaristas sustentam é crise de epilepsia. Essa proposta afirma que a estrada de Damasco gerou consequências de epilepsia em Paulo. O motivo é que essa doença é descrita por Hipócrates como uma doença divina. E que essa doença causava vergonha pública naquele tempo. Chamada de Morbus Comitialis. Que acometia Júlio César e era deixado em particular para que ele não fosse envergonhado por essa doença. A frase que Paulo usa, mensageiro de Satanás, poderia ser uma expressão idiomática para mensageiro do submundo. Que era o nome pelo qual a epilepsia era conhecida. Um outro argumento para que espinho na carne seja uma doença de Paulo, se baseia justamente no uso da palavra espinho. Por conta de uma evidência em Heliodoro, onde a palavra é usada como referência a uma inserção na uretra. E somado a isso, alguns acreditam que a palavra espinho pode ter sido usada como referência geral a doenças crônicas no corpo. Uma quarta e última posição diz que talvez o espinho na carne de Paulo estivesse relacionado a depressão e ansiedade. E você pode imaginar que essa é uma interpretação fruto da psicologia moderna, mas isso foi sustentado por muitos pais da igreja e vários comentaristas medievais. Mas é uma posição que não tem muito sucesso por falta de evidência textual. Diante dessas quatro propostas, a gente tem que lembrar de um importante lição hermenêutica. Qual é o propósito argumentativo dessa passagem? E mais, qual é a importância da ambiguidade aqui? Ou seja, Paulo não disse qual era o seu espinho. E ele não faz isso porque esse não é o ponto da passagem. O máximo que nós podemos dizer é que esse espinho na carne parece ser sobre aflições físicas em geral, que afetavam Paulo de forma completa, tanto física quanto emocionalmente, já que ele ora pedindo a Deus para que isso fosse retirado. E quando Deus não retira isso, isso gera efeito sobre o caráter de Paulo. O que Paulo queria nos dizer não é qual era o seu espinho, mas qual era o propósito e o resultado desse espinho em sua vida. Primeiro, Paulo aprendeu que se gabar de sucessos de experiências espirituais não era vantajoso para ninguém. Você vê isso no verso 1 do capítulo 12. Mas que em suas fraquezas Deus operava de forma poderosa. Em segundo lugar, Paulo percebeu que o propósito de sua limitação era redentivo. Tinha o propósito de mantê-lo experimentando o poder da graça, e não a ilusão do poder do orgulho. Em terceiro lugar, Paulo percebeu que a dor do espinho tinha como função protegê-lo de uma dor muito maior, que era a dor de ser reprovado em seu ministério por conta do orgulho. Em quarto lugar, Paulo orou e clamou a Deus para que ele removesse aquele espinho. Mas ele entendeu que o espinho na carne era uma parte crítica da sua missão, e que Deus não precisava da ilusão de força que Paulo pudesse acreditar ter. Deus queria conceder a Paulo o verdadeiro poder da sua graça. Em quinto lugar, Paulo quer ensinar que Satanás era o mensageiro do espinho, mas não a fonte última da sua fraqueza e dificuldade. Deus era essa fonte final. Foi Deus quem enviou aquela limitação sobre Paulo. O que significa que Paulo poderia descansar, porque Paulo sabia que Deus é quem estava por trás de tudo. Isso se chama providência. Em sexto lugar, Paulo nos ensina que a resposta dele ao espinho foi, em primeiro lugar, oração. A Semelhança de Cristo, no Getsemane, ele ora por três vezes. Mas algo maior que a cura da dor estava em vista, que era a manifestação da glória de Deus na vida de Paulo. A oração, então, é para os fracos. É para aqueles que foram perfurados pela graça. É para aqueles que aprenderam que a glória humana pode fascinar a muitos, mas que também aprenderam que é pela suficiência da graça, e não pela mera habilidade humana, que Deus demonstra o seu poder. Paulo se vangloria da sua fraqueza, porque ele entende que é por meio da fraqueza que o poder de Deus opera em sua vida. Muito mais importante do que sabermos o que era esse espinho. É simplesmente ignorarmos o que é esse espinho. Paulo faz isso ao não dizer o que é esse espinho, e nos centrarmos nas lições que o espinho traz. E você, o que você acha disso tudo? Se você quiser saber mais sobre teologia, é no nosso curso online Teologia Descomplicada, que a gente lhe ensina acerca de teologia a partir do zero. É um curso de um ano, 100% digital, onde nós fazemos um grande panorama por toda a teologia sistemática. E a gente tenta lhe trazer para o grande mundo do conhecimento de Deus, para que você possa ler um bom livro de teologia e entender o que você está lendo. É teologia a partir do zero, o Teologia Descomplicada, o curso online do Dois Dedos de Teologia. Um ano de curso, por enquanto menos de 60 reais por mês, e aulas direto ao ponto que você pode assistir qualquer hora, qualquer momento, no conforto da sua casa. Aqui na descrição você vai em doisdedosdeteologia.com barra curso, e você pode ser o nosso aluno. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, não deixe de divulgar esse vídeo para os seus amigos, mandar no grupo da igreja, e mandar suas perguntas lá no meu Instagram. Muito obrigado, valeu negada, e tchau, tchau.